Olá turminha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula! E pra começar bem a nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Tenho cinco dedos nessa mão e mais cinco nessa outra mão. Agora vamos juntar as duas para fazer a nossa oração. Bondoso Deus, a aula já vai começar. Abençoe os nossos estudos e o nosso lar. Amém! Sim! Agora vamos descobrir que dia é hoje com o nosso calendário. Hoje é segunda-feira, dia 20 do mês de setembro e o ano é 2021. E a nossa data escrita de hoje ficou assim, segunda-feira, 20 de setembro. Agora vamos observar como está o tempo hoje. O tempo hoje está ensolarado com sol brilhante no céu, nublado com o céu cheinho de nuvens ou chuvoso. Hum, está chovendo aí? Adorei iniciar a aula com você. Capriche nas suas tarefinhas e bons estudos! Beijinhos!